É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é foda Eu tenho um amigo que fecha comigo Na hora da dor e na hora do meu sorriso É muito querido e jamais esquecido Nem que eu quisesse ele pode passar batido Não é pra frisar, é pra concretizar Que o respeito com você nunca vai poder se acabar Sei que vai tá lá pronto pra me ajudar, não Importa a hora e muito menos o lugar E o engraçado é que esse meu tal amigo É muito querido até pelos meus inimigos E graças a ele, por ele que hoje eu vivo Deu pra entender meu bom quem tá comigo Eu tenho um amigo que fecha comigo Na hora da dor e na hora do meu sorriso É muito querido e jamais esquecido Nem que eu quisesse ele pode passar batido Não é pra frisar, é pra concretizar Que o respeito com você nunca vai poder se acabar Sei que vai tá lá pronto pra me ajudar, não Importa a hora e muito menos o lugar E não vai importar o lugar Eu tenho um amigo que fecha comigo Na hora da dor e na hora do meu sorriso É muito querido e jamais esquecido Nem que eu quisesse ele pode passar batido Não é pra frisar, é pra concretizar Que o respeito com você nunca vai poder se acabar Sei que vai tá lá pronto pra me ajudar, não Importa a hora e muito menos o lugar E o engraçado é que esse meu tal amigo É muito querido até pelos meus inimigos E graças a ele por ele que hoje eu vivo Deu pra entender meu bom quem tá comigo Eu tenho um amigo que fecha comigo Na hora da dor e na hora do meu sorriso É muito querido e jamais esquecido Nem que eu quisesse ele pode passar batido Não é pra frisar, é pra concretizar Que o respeito com você nunca vai poder se acabar Sei que vai tá lá pronto pra me ajudar, não Importa a hora e muito menos o lugar